Oi, oi pessoal, chegando com mais um videozinho pro canal. Hoje, gente, vou falar de uma coisa diferente, aliás, vou fazer uma coisa diferente, que é falar sobre o ciclo 5 do dia das mães natura. E a pergunta, o tema será assim, vale a pena fazer pedido no ciclo 5 natura? Então, já vou botar o título desse vídeo dessa maneira. E quero aí, meninas, vocês consultoram, vocês consultoram de beleza, que interajam comigo e digam se vocês estão animados pra ir, pra colocar pedido do ciclo 5 natura, que são os presentes do dia das mães, gente. Eu vou falar por mim, que é uma data bem esperada, eu me programo, eu faço todo um planejamento para poder pedir os presentes do dia das mães. Eu corto gastos, tipo assim, uns 4, 5 anos, eu vou pedindo somente o essencial, somente o necessário, para que no ciclo, que é o ciclo dos presentes do dia das mães, eu consiga pedir o que eu puder pedir para manter ali no meu estoque. Gente, na minha opinião, só tem vantagem, é... Pedir os presentes do dia das mães natura, só tem vantagem. Eu vou citar aí algumas que eu lembro assim, na minha mente. É... São presentes que você... todos você pode vender desmembrado. Então, assim, ó, você vai pedir o kit aqui, né, por exemplo, você consegue vender ele desmembrado, porque todos vêm na sua caixinha individual. Eles não vendem em uma caixa só, sem a caixa do produto. Então, isso já é uma vantagem muito boa em a gente poder vender separados. Então, você não precisa se... se aveixar para vender, você vai fazer ali o possível para você vender. Claro que você vai fazer um investimento, dinheiro, mas se não vender no dia das mães, você tem o ano todinho para vender. Sabemos que são produtos que vêm com validade excelente. Então, gente, só em ter essa vantagem de você poder vender separados os produtos, já é um... uma coisa positiva, né? Outra coisa que vocês sabem que tem, gente, é as imbatíveis. Então, você vai fazer o que? Você vai analisar ali todas as imbatíveis. Vai olhar o seu perfil de vendas, o que que você mais vende daqueles kits. E todos esses kits que tem aqui, quais os que você mais vende e qual é os kits que você vai investir, que você vai pensar assim, eu vou investir nesse, porque esse tem saída para mim. Então, você vai se perguntar se os kits tem saída para você e você vai investir, principalmente nas promoções das imbatíveis. Por quê? Porque as imbatíveis oferecem um desconto melhor. Vai ter ali quatro kits para você comprar de uma vez na imbatível e devido ser fazer dessa maneira, tem um desconto melhor para nós consultores. Dependendo do seu nível, vai ter um desconto melhor. E eu vim falar também que além do... das imbatíveis ser... já tem toda a campanha das imbatíveis, vai ter um adicional de desconto adicional de desconto. Eu acho que é 10% de desconto adicional em cada combo. Não é em cada kit, é em cada combo de presente. Digamos que esses dois estão na imbatível e você vai comprar ali quatro kits desse, desconto. Então, parece que vai ter um desconto adicional em alguns dos kits, dos combos. Pronto, já outra vantagem, né, gente? E você também vai poder ver os presentes antecipados na reunião, no encontro, né, que sempre a gerente de negócio tem esse programa, né, uma reunião para a gente, para a gente poder conhecer os produtos em primeira mão. E é uma vantagem muito legal porque você conhecendo os produtos em primeira mão, você vai saber se aquele produto vai agradar o seu cliente. Se você vai tirar por você, se lhe agradou, você vai pensar assim, ah, lembra muito aquele cliente? Você vai tirar suas conclusões sobre os kits que você conseguir sentir o cheiro. De repente, você vai ver o material de uma necessaire, você vai ali ver de perto e vai poder, vai ser uma vantagem também para nós poder ver os produtos de perto, conhecer o cheiro de perto, né, pessoalmente. Já é outra vantagem também. Ah, e outra vantagem, gente, também é que vai poder ser parcelado em dez vezes no cartão, né, no cartão do... daquele aplicativo, Manapay, né. Então, isso é muito bom. Eu não sei ainda se vai poder parcelar em cartão normal, porque no caso eu utilizo meu cartão normal, eu faço meu pedido com cartão normal e eu tô na dúvida se vai poder também valer em dez vezes também em qualquer outro cartão. Se você tá assistindo esse vídeo e puder tirar essa dúvida minha, só deixar aí no comentário. Ih, gente, mais vantagem, deixa eu ver se tem mais vantagem. A cada 80 pontos em presentes que a gente compra, a gente acumula uns pontinhos para trocar por material de apoio, tipo amostras, sacolas e esses itens que servem de material de apoio para a gente, né. Bem interessante isso. E outro fator importante, outra coisa positiva que a gente tem que pensar se vai passar pedido do ciclo 5 do dia das mães é que vai ter brinde, dependendo aí da pontuação que você fizer, você vai tá atingindo aí brinde, gente. Isso é uma coisa muito boa, que é brinde, você pode... você pode vender aí um pouco mais em conta, pode vender aí abaixo do preço da revista e ali vai servir pra, com o dinheiro, lhe ajudar a pagar nos boletos. Eu, geralmente, quando eu recebo brinde, eu não vendo o preço cheio. Aliás, até eu num pedido normal, eu não vendo a preço cheio, ainda mais quando é brinde, eu vendo num preço bem legal pra ver se sai logo e... assim eu consigo ter mais lucro no meu negócio. Então, gente, era mais ou menos isso. Só um bate-papozinho sobre a revista do ciclo 5 Natura. Dizer que eu tô bem... otimista para fazer meu pedido. Parece que são muitas opções de presentes pra gente poder investir, né, gente? A gente tem que avaliar, tem que analisar. Assim também a condição financeira da gente, como eu falei. Eu vou fazer meu pedido porque eu fiz todo um planejamento pra poder investir no ciclo 5 Natura. Como eu falei, eu tô cortando os gastos desde o ciclo 1 pra poder investir bastante no ciclo 5. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que eu não devo ter esquecido de alguma coisa. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês estão animados, animados, se costumam investir em datas comemorativas. São duas datas que eu sempre gosto de investir. É dia das mães e o Natal. Essas duas datas, gente, eu fico muito ansiosa pra que chegue a revista. Eu tava na ansiedade só pra que essa revista chegasse. Eu fico ansiosa com tudo. Eu adoro ver as aberturas de caixa das meninas quando colocam lá. Abertura de caixa ciclo 5 de tal pessoa já por logo correndo pra ir conferir. Pra ver também as opiniões das outras consultoras que tem canal. E é isso, gente. É muito bom, assim, essa troca, né? Então, pro vídeo não ficar muito longo, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar. Deixa a curtidinha de vocês e comentário. E até o próximo vídeo.